Música Aqui, pedi para os meus mudos subirem aqui em cima, que me acompanhem casa em casa, o seu doutor Indor Lopes. Os quatro. Aqui, aqui em cima, ó. Os quatro que me acompanhem casa em casa, no dia a dia, no sol quente, todo dia acompanhando o povo, são os quatro mudos de Santo Antônio Indor Lopes, que me acompanham há mais de 15 anos, gente. Mais de 15 anos, isso aqui é a gratidão que eu tenho por eles. Os quatro mudos que aqui me acompanham, e eu quero fazer questão de um, fazer um discursozinho aqui para pedir o voto, voto não, para pedir o apoio para o próximo prefeito de Santo Antônio Indor Lopes, Eunélio Mendonça. Por favor. Agora o outro. Agora o outro.